As mulheres são lideranças natas. Elas lideram os seus lares, mais de 70% das famílias são lideradas pelas mulheres. O que a gente não tem é a liderança nos espaços públicos. Então, as mulheres, a gente precisa sair do espaço privado e ocupar esses espaços públicos e entender que nós, mulheres, temos essa capacidade e que nós podemos fazer a diferença quando estamos em outros espaços também e não somente no espaço privado dos nossos lares. Falta essa consciência da gente compreender que o mundo é nosso e que a gente pode ocupar todos os espaços. Então, eu creio que é uma construção e que as mulheres que hoje têm mandato, de alguma forma, elas acabam por motivar outras mulheres que estão lá na zona de conforto, de olhar e de repente falarem não, se elas chegaram, eu também sou capaz de chegar. Então, eu creio que essa construção de chamar, de mostrar para a mulher a importância dela na política, realmente o caminho é por aí. A gente tem uma tripla jornada que muitas vezes a mulher pensa muito para abrir mão de tudo isso e se candidatar a um cargo público. Mas eu entendo que nós, mulheres, podemos sim conciliar tudo isso, porque a gente tem essa facilidade de assumir várias tarefas ao mesmo tempo. Isso é nosso, isso é de nós, mulheres. Porém, ainda nós temos muito que avançar. As mulheres ainda têm um pouco de receio de entrar na política. Então, nós temos feito, inclusive, no nosso partido, a gente tem feito curso de qualificação para que essas mulheres também se sintam na qualidade de poder participar e de entender um pouco esse processo político, como é que funciona. Que não é fácil. Fazer política não é fácil, né? Nós encontramos barreiras que é muito natural. Mas, nós não temos que olhar para os obstáculos. Nós temos que olhar para o objetivo. E foi assim que eu cheguei aqui. Muitas vezes eu chorava no meu quarto, falava até, meu Deus, isso não é lugar para mim estar, né? Porque não é fácil mesmo. Mas, a determinação foi muito maior do que os obstáculos. Mulheres, a política é nossa. O lugar de mulher é onde ela quiser. E nós temos que estar nesses espaços, que são os espaços de decisão sobre as nossas vidas. Participe esse ano dos partidos, das plenárias, dos sindicatos, das associações. Vamos debater as nossas vidas. Vamos exigir que a nossa pauta esteja na pauta política dos municípios. E vamos também ser candidatas. A sua presença no parlamento, no executivo, é fundamental para a gente ter cidades, estado e um país melhor. Mulherada do Mato Grosso do Sul, 2024 é o nosso momento. É hoje, é agora. É assim que eu costumo dizer, não é para amanhã. Esse é o momento de nós, mulheres, realmente assumirmos esse protagonismo. Vamos ser candidatas com o direito a voto, com o direito a estrutura dentro dos partidos, exigir que nós tenhamos os mesmos direitos que os homens na disputa. Então, vamos para cima, lotar as câmaras de vereadores, lotar as vice-prefeituras e também o executivo, né? As prefeituras, porque mulher já nasceu gestora. Então, nós podemos sim ocupar todos os espaços e temos competência e capacidade para gerir o município. Hoje aqui, por exemplo, tem uma deputada que vem de uma família humilde, que não tem tradição na política, que não tem um político sequer e que chegou aqui no peito e na raça. Fui babá, fui diarista, não tenho vergonha da minha história e provei que uma pessoa da periferia, uma mulher guerreira, também pode chegar ao parlamento estadual. Fui vereadora, fui prefeita, hoje estou no meu quarto mandato de deputada estadual. Assumi a comissão de Constituição, Justiça e Redação, a segunda mulher a assumir essa comissão tão importante. Por quê? Porque eu não tive medo. Entendi a importância de eu estar nesse espaço, ocupando esse espaço de poder, que também é nosso, das mulheres, e poder levar o ponto de vista também das mulheres para esta casa. E você, mulher, se sentir representada. Por isso, é muito importante que nós, mulheres, não podemos desistir dos nossos sonhos. E conseguimos, sim, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa casa, se bem que isso também tem que ser responsabilidade do pai. Isso também tem que ser responsabilidade do homem. Não é só a mulher que tem que cuidar da sua casa. Vamos deixar bem claro isso aqui. Mas a gente consegue lidar com tudo isso e, com certeza, trazer projetos, proposições que venham melhorar e transformar a vida das pessoas aqui, nesta Casa de Leis, no nosso Maturoso. Obrigado. Obrigado.